576 pirarucos que estavam sendo criados irregularmente na zona rural de Nova Porteirinha foram apreendidos em uma operação do Ibama e do IMA. Foi a maior apreensão de peixes dessa espécie já realizada aqui em Minas Gerais. O proprietário foi multado em 14.570 reais e notificado a apresentar um plano para a destinação dos animais. Todas as atividades de reprodução dos pirarucos foram suspensas. O Ibama informou ainda que os peixes podem ser doados ou devolvidos no habitat natural na Bacia Amazônica e Tocantins ou Araguaia. Enquanto isso, continuam na propriedade até que o plano de destinação seja aprovado. Quem desejar criar essa espécie de peixe tem que ter, obrigatoriamente, autorização dos órgãos ambientais.